Fala galera, aqui é Diego Oliveira Aqui é o Giovanna Oliveira Nós somos o canal Anatomia das Artes Marciais Hoje o tema do vídeo é Projeções É agora mesmo, então se liga aí Antes de qualquer coisa Você senta o dedo nesse like Se inscreva nesse canal E ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum Você já fez isso? Então vem com a gente Galera, é o seguinte Projeções, como é que funciona As projeções? Tirando aquele teor de torce Que você vê em lutas De competição Judo, Jiu Jitsu, Aikido Que não é competitivo Mas tem projeções Como é que funciona isso? Aqui, também o silate O cara, vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer Eu não vou treinar uma projeção Pensando nessa ideia Vou segurar o instrutor aqui Vou fazer um Taiyotoshi Que é uma técnica do Judô Ou vai pegar o mais ou menos Um Senegai Não, nada disso Projeções dentro do TSM Funciona de maneira muito mais simples Vamos lá Vou dar um exemplo de projeção Que a gente treina aqui A manada vem dar um soco em mim Tomo Bato aqui, ó A mão dele Bati Tiro aqui, ó Entro Com o braço Projeção no meu corpo Eu vou jogar o instrutor Mas só pra vocês entenderem Então eu tô batendo mesmo Pra valer Outra ideia de projeção É quando eu faço Alguma técnica em burro Por exemplo Ele tá me segurando aqui Que é uma das nossas técnicas Ok Ele tá me segurando aqui E ao invés de eu fazer isso aqui, ó Simplesmente Eu faço esse movimento Então passo pra frente, ó Tomo Vai jogar ele pro chão Ele vai me mexe junto Ele vai Ah, seu Tomo Eu sei se tá batendo Sim, eu estou batendo Porque ele não vai me achar Jogar ele pro chão Tá Eu posso tá aqui Segurando aqui Ele não vai me achar Eu vou me desligar Porque se ele não vai me desligar Ele vai resistir Resiste E se ele for com as minhas costas Como ele foi Com essa roda que vai entrar lá na gravada Ele vai complicar a minha vida Nada disso Não é pra complicar Ah, instrutor E se ele pegar E pôr o Zé aqui, ó Uma mão aqui de você Aqui, ok Como é que você faz Essa projeção Vamos lá Tá com uma mão aqui Tá apontando o dedo Ok Eu vou segurar Já mostramos isso no canal Segura o dedo Pra levar ele pro chão Tum Eu posso dizer Eu vou girar a cabeça Pra levá-lo pro chão Não precisa Que bater o tempo todo Eu preciso bater O tempo todo Aí se eu tô Não funciona sem bater Não funciona sem bater O que que acontece Então isso Jogando que vem do suajão Ok Onde as projeções São Causam um certo trauma Nos ossos E nas articulações Você jogar um cara lá Se você não quebra a resistência dele Não dá nem pra você fazer Um complemento Que é A puxada ali Pra fraturar Uma articulação Pra acabar De der o pau Acabou Porque ele não vai funcionar Não tem como funcionar Ok Porque o camarada Aqui ó Ele embolar com você Se você tá batendo aqui Ele bate aqui Bate Bolou aqui Se você não pensar Em dar a joelhada E nem a jogada Fugir desse aglomeramento Você tá condenado Se for maior E mais forte Ou maior E mais forte É pior Não consegue Então essa ideia De que você Bolou aqui ó Bolou comigo aqui Eu pego ele aqui Joga ali Não tem esse negócio Não vai funcionar Não Esqueça Só vai funcionar Se você bater Primeiro E eu garanto pra você Que dificilmente Você vai conseguir Projetar alguém No chão Por motivos Muito simples Primeiro deles Você tem que Procurar uma Cuidado Com o número De agressores Que vão estar Pró Você não sabe Quem são Ou quem são Segundo ponto Pra que perder Tempo Com a projeção Sem uma Porrada No nariz Dele Num ataque Nos olhos Vai resolver O seu problema E o terceiro Mais importante Vai riscar Mesmo Joga o garoto Sem saber Se ele está Com uma faca Ou com um corrente Na projeção Você vai gastar Muita energia Você vai cansar Exatamente Outra projeção Você faz Você tem que Fazer força Sua pele Porque não vai dar certo Aí você vai gastar Muita energia E vai ficar cansado E se tiver Mais de um É Um Em cima de você Ok Esse vídeo Saborou você Deixa o seu like Se inscreva Nesse canal E ativa o sininho Para não perder Mais de nenhum Como a gente Costuma dizer Tamo junto Tchau